Na verdade, a gente traz com essa agitória e com o nosso olhar sobre essa área, muito mais perguntas do que respostas. São muitas reflexões, muitas indagações. E aí eu vou compartilhar um pouco com vocês, antes de contar um pouco como a gente faz o projeto, quais são essas questões que estão colocadas para nós na Secretaria e especialmente no nosso projeto. Então, a primeira questão é a gente pensar na lei propriamente dita. Então, ela já começa com uma força de introduzir um parágrafo na lei de diretriz e bases, o que é, em si, um contexto que já merece uma reflexão. Então, se propõe ampliar a concepção da lei de diretriz e bases para obrigar a exibição de filmes de produção nacional nas escolas. E aí o texto é exatamente esse transcrito ali. A exibição de filmes de produção nacional, esses destaques são todos meus, não são da lei, constituirá componente curricular complementar, integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória com, no mínimo, duas horas mensais. Isso é o texto. E é isso que está posto para a gente. Ponto. Acabou aí. Então, a partir daí, a gente ficou pensando. Obviamente, essa lei precisa de regulamentação, porque apenas obrigar a escola a exibir filme, para lá não basta. Tem muita coisa por trás, para além da questão da lei. Embora, que pese a importância de ter uma discussão que ensegue legalmente a questão do cinema na escola no âmbito da legislação brasileira e da legislação da educação brasileira, o que dá um caráter importante e diferenciado para essa discussão, a gente se preocupa um pouco com essa primeira aproximação do que a lei propõe. Para nós, a sessão cineclubista, fazer sessões cineclubistas para os professores também é formação, porque o professor precisa ter repertório para trabalhar com a aula. Não é que eu vou trabalhar com cinema se eu não conheço cinema, se eu não tenho repertório. Basicamente, o cineclub em ação envolve a sessão cineclubista, que não é qualquer coisa. Tem alguma dinâmica que a gente pode pensar para organizar essa sessão. O professor não pode exibir o filme sem ter visto o filme antes, sem conhecer o filme. Ele se prepara. Uma outra coisa importante, não é só o professor que define a sessão, que deve definir o que vai ser exibido. Ele deve contar com outros parceiros na escola, outros professores e alunos, porque a gente investe muito na questão do protagonismo dos alunos nesse processo, para que eles também organizem sessões. Então, a gente aposta muito nisso e a sessão cineclubista. Então, ela tem um antes, um durante e um depois, que precisa ser pensado, sendo efetivo. O cinema de cada um não interfere apenas no modo como vemos os filmes, afeta também o modo como vemos e interpretamos a realidade e como compreendemos as experiências e idiosincrasias humanas. Por isso, a meu ver, é também tarefa dos cineclubistas apresentar aos aprendizes de cinema obras com alto potencial afetivo, de afetar, capazes de impregnar de beleza, delicadeza, sensibilidade e alteridade o cinema de cada um deles. É importante saber o que esses meninos veem, como veem, de que modo veem, que repertório eles trazem. A arte é linguagem e a diferença é significativa nas formas como uma dada linguagem é utilizada. Nos permite avaliar, coescolher, distribuir e apreciar cada uma dessas maneiras de utilizar a linguagem literária, não é adquirida intuitivamente e não advém apenas de nossa experiência pessoal com a literatura. Um conjunto de vozes e saberes subsidia essa capacidade. Esses saberes nos foram fornecidos na infância por adultos que orientavam nossas leituras que são atualizados cotidianamente na relação com nossos pais leitores. Então, a gente faz muito essa analogia que a Marisalha usa aqui da literatura com cinema, que são ambas linguagens da arte, para trazer essa questão do repertório de cada um para essa história. Então, os desafios que estão postos para a gente, para finalizar, eu diria a vocês. Primeiro é consolidar as ações nas escolas participantes. Fortalecer a rede de colaboração entre as escolas. Isso é um desafio. Dentro da própria escola e dentro dessa escola para outras escolas. Outro desafio. Envolver a direção, envolver os professores nessa discussão, contemplando a questão do protagonismo juvenil. Então, dentro dessa reflexão, algumas questões que a gente quer compartilhar com vocês. Primeiro, que filmes vão ser esses? E por que só cinema nacional? Os grandes clássicos da história do cinema. Os meninos não vão ter acesso a outras filmografias para quebrarem esse estereótipo também tão arcado que já se falou aqui, né? Do cinema hollywoodiano, que é o que entra, de fato, na formação estética da maioria da nossa população. Então, a primeira coisa é discutir que filmes. Quem vai definir essa programação? E a gente está falando de escola, de ensino fundamental, da educação básica, ensino médio e ensino superior. Então, aqui no caso, a gente está falando da educação básica, especialmente, porque o ensino superior tem outra programação. Mas, está tudo no mesmo caldeirão. E aí, como é que a gente lida com essa programação para esses diferentes públicos que estão na escola? Quais as condições para essa exibição? Eu vou estar lá numa tela, fazer uma assada, vai ter uma televisão? Como é que isso vai ser trabalhado? Que equipamentos essas escolas dispõem para organizar esse processo? E a questão, também, o acesso aos filmes, porque não é pegar um filme na locadora e levar para a escola. Não é comprar um filme na loja americana e botar na escola. A gente, para fazer o projeto, eu vou contar para vocês um pouco, a odisseia que é você ter um filme no acervo de uma escola. A questão do direito autoral, o direito de exibição, são todas questões legais que estão paralelas aqui como ponto de fundo dessa obrigatoriedade. A gente precisa discutir essas questões e regulamentar a lei para dar condições que a escola brasileira tenha realmente acesso para fazer esse trabalho. Senão, a gente está falando de brincadeira. Uma outra questão, qual é a formação que vai ser oferecida aos profissionais da educação que estão lá na escola para fazer esse trabalho, para que essa exibição seja meramente passar um filme? E ponto. E distribuir o hipótese agora vai no final, como a gente estava falando ontem, de algumas experiências que a gente tem visto por aí. E depois, uma coisa que foi uma professora que falou isso para a gente em uma discussão, lá nossa, no projeto, e era uma coisa que ninguém tinha parado para pensar, e nós fomos no texto da lei, agora parece que já tem alguns grupos definindo alguns critérios para isso, mas do jeito que o texto está proposto na lei, enseja essa dúvida que é bastante legítima. Duas horas de exibição para quem? É para a escola cumprir o calendário ou para cada aluno da escola? Há uma sutileza, e muito interessante nessa dúvida que a professora levantou. Então, e depois da exibição, o que a gente faz? E além disso, pensar uma política pública para atender a lei, envolve questões que estão fora da escola. Como é que é a questão da distribuição do cinema nacional no nosso país? Você tem um filme nacional que, quando entra em circuito, fica em uma, duas, três salinhas, duas semanas, três semanas. Aí vem um blockbuster daquele maravilhoso, do vampiro, do, né, do, agora dos jogos, do herói, do game, não sei o quê. Fica em todas as salas uma divulgação amassaladora, que na matéria eles chamam de distribuição predatória, exibição predatória, uma coisa assim, uma estratégia predatória, porque mata qualquer iniciativa. Então, a gente está formando público para o cinema nacional na escola para assistir o quê? Como é que a gente, de fato, vai integrar essa exibição, essa iniciativa de exibir filmes, a proposta pedagógica, como diz o texto da lei? A gente tem que integrar. E aí a gente usa o cinema, mas não dialoga com ele dentro da escola. A gente só tem uma relação utilitária com esse objeto cultural que é o filme. Então, vamos tentar romper com isso para a gente não reproduzir, olha a nossa ambição, né? Não reproduzir o que a história da educação fez com a literatura na escola. Enfim, assegurar o acesso plural às experiências culturais e artísticas que possibilitem, por meio do cinema, o desenvolvimento da sensibilidade estética, do pensamento crítico e da autonomia criativa, em diferentes campos de conhecimento. Aplausos 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 Aplausos